Nessa madrugada houve um entreveiro aqui em Altaquari que acabou resultando na morte de um rapaz de 25 anos, o Vinícius Adonai, e outra vítima que acabou ficando gravemente ferida. De acordo com a polícia, informações preliminares, esse crime ocorreu perto do almoxarifado da prefeitura. Teve essa briga, esse entreveiro, e aí o assassino, portando uma faca, acabou desferindo um golpe no peito do Vinícius Adonai e ele acabou falecendo ali mesmo no local. Neste momento agora, a polícia está fazendo diligências para tentar achar esse assassino. Por enquanto ainda não se sabe quem é ele, mas algumas informações de testemunhas que dão conta de quem possa ser esse assassino. A polícia está no encalço desse criminoso.